Olá gente, Agita São Paulo. Sou Luiz Araújo, prefeito de Ituveraba. É com grande prazer que venho aqui parabenizar 25 anos de Agita São Paulo. Mexe com a nossa saúde, mexe com toda a nossa família e principalmente com toda a nossa população. É São Paulo agitando o movimento do bem. Parabéns, 25 anos de Agita São Paulo. E o compromisso de Ituveraba é continuar agitando com todos os municípios do Estado de São Paulo. Parabéns, estamos juntos.